O Maio Amarelo, na verdade, esse ano completa 10 anos. Durante a pandemia, nós tivemos algumas ações mais internas, como lives, ações mais restritas. Agora, o Maio Amarelo está voltando aí com tudo nas ações externas, nos movimentos de rua, envolvendo aí vários tipos de iniciativas. Esse ano, o DETRAN incentiva a fazer aí essa participação coletiva de todos os segmentos da sociedade, porque, na verdade, não é um movimento dos órgãos de trânsito, mas é um movimento de toda a sociedade. Porque quando uma pessoa perde a vida no trânsito, quando uma pessoa tem um impacto ali em decorrência de um acidente, de um afastamento do seu trabalho, todo mundo sofre. O familiar, a pessoa que fica ali acamada ou perde um membro muitas vezes. Então, é o mês de refletir, o mês mesmo da gente mudar a atitude. E o tema desse ano é um tema muito importante, que é no trânsito escolha a vida. Que todos possam refletir sobre suas escolhas, fazer escolhas mais conscientes e preservar a vida, que é o bem mais precioso. Uma das grandes questões referentes às escolhas está aí no comportamento. Nós trouxemos aqui para a Kidauana agora os óculos simuladores de embriaguez. Porque está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a lei seca, que proíbe o condutor de qualquer ingestão de bebida alcoólica e dirigir direção não combina com bebida. Então, nós trazemos esses óculos para que as pessoas passem pela experiência que é beber e dirigir. Ou seja, para mostrar na prática que esse tipo de atitude não dá certo, que isso pode ocasionar em uma colisão, em um atropelamento ou até mesmo em morte. Ou seja, tem o valor da multa, que é bem pesado, tem as consequências de ficar com a CNH suspensa, mas o principal de tudo é a preservação da vida.